Música Fala galera, hoje eu estou aqui para mais um vídeo galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para o seu canal Mais um vídeo nessa série de os exploradores galera, sim, é o seguinte, no último episódio a gente estava lá numa dungeon do Nether Que eu, né, deixei aí meio que tipo para a gente explorar nesse episódio de agora Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu tentei explorar um pouquinho em off para ver se tinha alguma coisa interessante E eu fiquei, e eu, né, acabei descobrindo que aquela dungeon do Nether era igual àquela outra que a gente já tinha explorado, né Lá naquela do templo que a gente viveu, acho que lá no primeiro ou segundo episódio Então é tipo igual, e eu achei meio repetitivo para postar, então resolvi deixar assim, tipo, porque não tinha muita coisa lá mesmo As únicas coisas que eu peguei de bom foram essa electric blade aqui, sei lá, electric blade, que é afiada 3, inquebrável 3 E tem rune etid, que eu não tenho a mínima ideia do que seja Mas essa espada aqui, ela não chega nem aos pés da Amity Sword ainda, né, mesmo com os encantamentos ela não chega nem perto Então nem adianta muito a gente usá-la, né, então a gente só vai deixar ali para bonito mesmo no pedestal E é o seguinte, galera, nesse episódio, como vocês já viram no título, eu vou estar organizando os nossos itens, sim Cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais A gente está aí com tudo desorganizado, tipo, eu, né, estou tudo desorganizado Porque, tipo assim, olha, eu estou meio que já me atrapalhando com os itens, perdendo coisa Então, o que eu realmente vou fazer é, hoje, para vocês construir a nossa sala dos baús, beleza? Eu vou começar a construir a sala dos baús E é uma coisa que eu quero muito fazer, galera, é realmente fazer aí uma sala bem, bem grande dos baús E é isso, galera, eu vou dar um corte aqui rapidinho e eu já volto com vocês Beleza, galera, a gente voltou aqui, vocês podem ver que eu já meio que abri um pouquinho aqui, né, a nossa sala dos baús E agora a gente vai continuar aqui, tipo, porque eu quero revestir isso aqui, isso tudo com bloco de teaser Mas vai dar um trabalho desgraçado, né? Nossa, cara, quem deve ter esse... Oi! Flox? Oi! A Flox, galera, para me ajudar, finalmente, alguém para me ajudar Meu Deus, meu Deus Ai, ai, galera, eu convidei a Flox aqui porque está um negócio muito tenso, galera A brisa daqui toda sozinha e tudo mais E aí a Flox, ela manja também das decorações na Flox, então tu vai me ajudar Porque, né? Decorar as coisas aqui Isso, isso mesmo Eu acho que você não precisa quebrar o canto É, não precisa Porque não vai ter parede no canto Que beleza Pronto, então... É em mim, você quebrou Isso aqui, ó Não... Hã? Tá, não, sim, mas tipo, a gente vai botar de teaser isso daqui Ai, que... Ah, tá, 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 tá Opa, foi trouxa, foi trouxa, foi trouxa Desculpa, 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 desculpa Galera, é o seguinte, então vamos lá Tu sabe quanto é o teaser aí? Eu não estou com o meu Sim Isso não é muito bom Não é muito agradável Mas você quer que bloco aqui Deixa eu ver aqui O teaser não é um ferro só e um... É um ferro em chique, não é? É um ferro em chique Mas você quer colocar o que aqui? Madeira ou pedra? Hum, quero botar pedra Porque eu tenho muitos packs de pedra por causa da minha... Ó, pega isso, stone Quero stone, tipo, stone mesmo Porque eu tenho essa picareta de esmeralda E aí ela tem saco suave Daí a gente já saca Deixa eu ver Tá Vamos ver qual, então, agora, né Olha, tem um branquinho bem lindo Nossa, olha O tijolo de pedra polida do Tinkers Isso, é esse mesmo Deixa eu ver Esse é bonito Uh Mas pra botar no chão Opa, botei bloco errado, boa É, pera É da hora, tá bonito? A gente podia fazer um composê com outro, saca Tipo, meio que combinar assim Hum É, você combina assim, né Mas vai ficar a sala branca Sim Deixa eu ver aqui Branco é bonito, tipo, eu gosto, saca Olha, deixa eu botar o branco Sim, mas não tudo branco, né Ah, não Melhor a gente... Deixa eu quebrar aqui Só porque daí a gente tem como... Deixa eu ver Se a gente botar isso aqui, olha É, botar um... Como se fosse uma pedra mais, sei lá Mais normalzinha, assim Sem muito detalhe Porque como o chão vai chamar bastante atenção A pedra, essa... Olha, não, isso daqui é muito... Sei lá, o que tu acha? Mas isso aí vai ser a parede ou o chão? A parede Ah, mas se for botar isso aí na parede É melhor deixar como tá Tu acha? É a mesma coisa, eu acho, não? É, isso aqui tá cheio de minério só e não Tipo, por isso que eu quero mudar Sim, mas tem uns melhorzinhos Tipo, deixa eu ver E tijolo de pedra, será que não fica da hora? Tipo, só um preto e branco? Tipo, preto e branco não, mas... O que tu acha? Olha, esse aqui é bonito Esse aqui, inclusive, eu coloquei na minha casa Olha aqui, ó Mas pra parede? Ah, não, vai ficar feio, não Hum... Tá bonito Gostei, isso aqui Eu não sei, eu tô muito na dúvida Entre, tipo, isso ou isso O que tu acha? Tu acha que fica bom? Porque, olha Se, tipo, botar preto Fica, tipo, como se fosse O mesmo bloco, saca? Só aqui de cores diferentes O mesmo bloco vai ficar estranho Só se você botar o outro branquinho Que eu tinha colocado antes Junto com esse aqui Esse daqui Cadê? Eu peguei ele Em algum lugar Cadê? Ué Pera, pedra, tijolo, fóssil Aqui, tijolo aqui Encontrei Esse daqui Isso Vou colocar ele com esse aqui Hum... Tem muitas dúvidas Minha cabeça está muito indecisa Eu acho que... Ah, porque assim Tudo de pedra Vai ficar complicado, né? Se você quer colocar tudo pedra Então... Ah, dá pra fazer com madeira também Isso aqui, tipo Eu só tenho aquela madeira escura, saca? Eu não tenho a outra Pera aí Deixa eu ver uma coisa Calma Pera Só pera Tem... Eu vou encomer Enquanto isso Enquanto... Vou tentar pegar madeira Não dá pra pintar essas pedras, não, hein? Cadê? Não Só o cobblestone Que dá pra pintar, lembra? Não, pera aí Nossa, tá errado Tá errado Calma, cadê? Eu peguei muita madeira aqui Isso aqui Eu não sei se ela dá pra atizelar essa madeira Deixa eu ver Dá pra pintar Ai, dá pra atizelar essa madeira aqui Madeira Uh, dá pra atizelar essa madeira Olha Olha essa daqui, que linda Calma Deixa eu mostrar Olha isso Fica, tipo, bonito o seu... Ó, tipo, um bagulho tipo assim, ó Sei lá Olha Ficou bonito Ó Ficou da hora Ficou Ou esse, ou... Vamos fazer umas... Umas botagens aqui Umas botagens... Ó, tem esse daqui que é bonito também Que é o fence Olha, esse daqui tá muito da hora, sério Eu amei esse, sério Tipo uns cubinhos de chocolate, olha Sim Tu prefere qual? Esse ou esse? Tipo, os dois Esse daqui Qual? Esse daqui, né? Esse Ah, vou fazer com esse aqui, então Gostei desse Ah, Flox, gostou Então a gente tá bem Cadê? Deixa eu pegar meu machado Porque como a gente vai trabalhar com madeira Tem muitos erros, né? E a gente tem que corrigi-los E então a gente precisa de um machado pra isso Cadê? Ô, Flox, chega mais aqui E pega um pouco de madeira pra ti Aqui no baú Eu catei tanta madeira Que eu desmatei a floresta ali Tá vendo que, tipo Aperta o mapa Tá vendo que tem um buraco Na floresta da esquerda? Ali a floresta que tem A esquerda É, pois é Isso fui eu pegando madeira Olha isso aqui Pega Toma Isso E te zela Meu tem um buraco desse na floresta de acalipto Tipo isso Bota pro Fancy Dark Wood Crate Fancy Dark Wood Crate Fancy Dark Wood Plank Arrangement Cadê? Fancy Dark Wood Crate Esse daqui, ó Tá Beleza Achei Então é tipo o segundo ali de baixo Beleza Tipo aqui Boa Olha, vai ser o piso Beleza, então Pode ser O piso vai ser de madeira E o Não, peraí Tá E a parede, olha só Agora a gente tem mais opção de parede Tá Tu preferiu a parede branca E o chão O chão com a madeira Ou a madeira de parede Acho que o chão de parede O A madeira de chão, né Olha só Vê qual que vai combinar Opa, eu quebrei o bagulho Boa multis Destrói mesmo Cadê? Ah, eu gostei, cara Eu não sei qual deles Eu acho que o branco Ficou bom, né O branco O branco ficou Então vai ser o branco Vai ser o branco Porque se colocar os outros Vai ficar escuro Não, mas depois vai ficar escuro E olha só que desperdício de bloco Aqui embaixo, olha Olha o que eu tô falando, ó Ah, a Flox A Flox é em estratégia, pessoal Vocês acham o que aqui? Ha A Flox é Estratégista Ah, mas tá escondida ali na paz Eu vou botar a parede Isso, vamos botar na parede E o chão Olha, eu coloco logo no lugar errado Tipo, nenhum dos cantos Nem o canto ali, ó Vai ter nada Olha ali, ó Vai ficar tampado Sim Aqui Boa Vamos lá, galera Agora a gente vai fazer isso aqui Eu acho que você vai ter que cavar mais um pra baixo Essa ela vai ficar tipo de outro de três blocos só Tu acha que é ruim só três blocos? O que você vai fazer aqui? É que pra baixo ele tem a dois, por isso que eu não acabei mais Ah, então Mas depende do que tu vai fazer Porque, por exemplo, você só coloca a máquina Ah, então tá bom E você pode colocar a máquina Você fica bem, ó As máquinas eu vou fazer aqui, ó As máquinas eu vou fazer aqui, ó Flox, chega mais aqui, ó Tá vendo aqui que o meio de comecei também? Porque, ó Aqui nesse eu quero ir pra baixo Porque eu posso fazer um bagulho gigante, tá ligado? Sim, eu acho que também tem energia Que pega na lava, né? Sim, sim Eu quero fazer aquele mais kit com um transportador de Ender Que pega desde o Nether, sabe? Aí ele vem de um tanque do Nether É muito fera Eu vi numa série Cadê? Não, não, já fiz isso aí também É, eu vou fazer aqui o chão Beleza Provavelmente o vídeo deve estar acelerado Agora a gente deve estar com um bode esquilo Cadê? A vlog não precisa nem de efeito, né? Ah, toca mais rápido Ah, pode cair, pode cair Cadê? Bota, bota, bota aqui Nossa senhora, o que aconteceu? Sai daí Eu acho que eu tirei Ah, valeu Tá lindo, olha E o teto a gente faz com essa aqui, não, né? A gente vai fazer tipo com o mesmo bloco, né? Ou não Assim, ó Não, não vai ficar muito gostoso Não, agora você pode colocar aquele que você queria colocar na parede no teto Olha aqui, ó Esse aqui vai ficar mais tipo clean, eu acho, né? Deixa eu ver Isso, galera Vamos botar esse aqui então Que é o Stone Bricks Sunscreen Galera, é o seguinte A gente vai acabar isso daqui quando, né? Tipo, a gente vai acabar quando a gente vai acabar Bom, a gente vai acabar isso daqui Revestir tudo essa sala com os blocos bonitinhos E quando estiver pronto a gente volta, beleza, galera? Então a gente já volta Galera, a gente voltou aqui Olha que linda que ficou esse daqui Meu Deus Tá muito bonito, Flox Sério, obrigada pela ajuda, viu, menino? Obrigada Realmente, ó Nada Sou muito grata E, mas galera, é o seguinte A gente vai meio que, tipo, começar a botar os bolos aqui No próximo episódio Porque já tá muito longo isso daqui Tem até uma intrusa no vídeo Então, caraca, que louco Não Mas, galera, é o seguinte Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, deixe o like favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E também se inscrevam no canal da Flox Que tá na descrição, né? Tá quase chegando a 100k, né, Flox? Então, é nóis Pode sentar Quase sentar Deixa o like É isso aí, deixa o like, galera Então é isso Um grande abraço Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau